A letra é tricolor, a água geral é o terror Eu sou o São Paulo, a quer morrer Estou aqui pra incentivar, e eu não paro de cantar A letra é tricolor, a letra é tricolor A letra é tricolor, a água geral é o terror Eu sou o São Paulo, a quer morrer Estou aqui pra incentivar, e eu não paro de cantar A letra é tricolor, a letra é tricolor